Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Hoje estamos indo para ver a nossa família pela primeira vez desde que nós chegamos. Já faz uns dias que nós chegamos, já fizemos a quarentena necessária e agora vamos lá visitar todo mundo pela primeira vez depois de um ano e dois meses. E temos aqui a família toda! Está todo mundo aqui. E estamos bem para irmos visitar a família e estar aqui. Pelo amor! Para, para, para. Sabe, que lugar horrível esse. Eu coloquei a mão, não é, velho. Não, você colocou a tua bunda, você acha que isso aí não passa? O Leonardo está com uma alergia a gato porque a Lia lambeu ele. Onde ela lambeu está tudo inchado e ficou marcado. Ele está tendo uma crise alérgica. E, enquanto nós viajamos, nós vamos contar sobre as coisas que nós estranhamos logo que nós chegamos. Estamos se preparando para viajar. E olha quem é que entra na caixinha porque ama viajar. Ela vai sozinha. Isso quando ela não leva os brinquedinhos dela para dentro da caixinha. A Lia odeia viajar, ao contrário da Lola. E ela foi se esconder. Meu Deus, eu estou loira! Cabelo novo, né? E ela foi se esconder. E é difícil tirar ela de baixo da cama agora. Não sei. A Lia está aqui. Vai ser uma viagem longa. Muito longa. Pode ter certeza. A Lia, ali na esquina, vai começar a atazanar. A Lola, lá na serra, vai começar a vomitar. Mas se ela não comer o cocô, já é alguma coisa. Já é uma evolução e um ponto positivo. Porque teve uma vez que nós estava na serra. E a Lola começou a passar mal. E era inverno. E ela tinha comido cocô. Meu Deus, na minha cara. E ela tinha comido cocô. E ela vomitou aquele cocô. E nós, com as janelas fechadas. Porque estava um frio de lascar. E aquele cheiro de vômito de cocô dentro do carro. Aí, o GPS do Edson foi o Léo que gravou. Anos atrás, né? Inclusive, com algumas dicas. Que ele sabe que o pai dele precisa. Pronto, eu estou. Então, vamos. Não falou o E lá vamos nós? É, várias. Ah, tem várias frases. Tem várias frases. Tinha uma frase, aquele da, claro, pica-pau. Porque, né? Aqui é muito pica-pau e chapolin. Tem livro reportado. Pronto. E tem o E lá vamos nós. E lá vamos nós. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Eu vou falar aqui pra todo mundo das comidas que eu queria. Eu quero polenta, suflê de chuchu, frango, beterraba com vinagre. E daí eu queria aprender a fazer suflê de chuchu também. Porque é muito bom, eu quero repetir a receita e daí eu quero te ajudar, então. Falou do frango? Sim, frango. Eu acho que é isso. Frango e molho. Frango e molho? É. De tomate. Molho de melho, sei lá. Daí eu quero ajudar a fazer tudo isso também. Léo, senta direito com o cinto não pago. Ai, eu quero tirar uma caipirinha. Vai, 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 vai. E pro vovô também tem um pedido especial. Eu queria queijo de uma goga, espero que tenha. E uma caipirinha também. Esperou um do jeito. E a castanha? E a castanha? Ah, e castanha de castanha. Torresmo, eu quero torresmo. É, tá todo mundo pedindo torresmo também aqui. A Bela quer caipirinha porque lá nos Estados Unidos a maioridade é 21 e, né, ela passou os 18 anos dela lá e ela quer provar caipirinha, ué. Ela nem vai gostar, assim, de bebida alcoólica porque eu também não gosto e nós temos o mesmíssimo gosto. Nós só gostamos de suco e água. E ela não vai gostar, mas, no caso, ela quer provar, né? Os germes. Olha ali no braço dele, a Lia lambeu ele e ficou assim, ela é alérgica a gato. Acho que é por isso que ele tá, assim, neste estado. Isso, o Pato Donald vai chegar. Eu prometi um Pato Donald pra julho de 2020. Isso tá chegando agora em fevereiro de 2021, mas isso tá chegando. Tu trouxe? Claro, botei na minha bolsa, não botei nem dentro da mala, tá dentro da minha bolsa. Então, vamos falar as coisas que nós estranhamos? E se tem o esquilo vermelho? Coitado. O esquilo vermelho é piada interna da família, né? Coisas que estranhamos, então. Logo de cara. Ambulância. Box. Box? É! Box do banheiro. Box com vidro, né? Temos box com vidro, porque lá só tem cortina. As latinhas abrem mais fácil aqui. Fogo no fogão. É, ambulância, vamos explicar. Ambulância lá reza a lenda que uma volta de ambulância custa 10 mil dólares. Lá não tem SUS e mesmo quem tem seguro saúde tem medo, porque chega a conta. Saúde lá é muito cara. Eu já li casos assim da pessoa ser atropelada e pedir pra não chamarem ambulância. A minha professora de ciências, ela foi há 20 anos atrás pro hospital, e tá até hoje pagando as contas. Ó, falando em ambulância, temos o barulho de ambulância aí. Mas ela disse que foi bem legal a experiência lá. Ah, é, legal. É, ela disse que tinha LED ao redor da cama dela. Ó, tem uma ambulância ali, ó. Ó, a ambulância, cadê a ambulância? Tá lá, ah, olha ali. Ah, será que tem um acidente por isso? Eu acho que sim. Nossa, nossa, falando da ambulância, parece a ambulância. Mas ela tá parada, ela tá querendo andar. Tá vindo mais, tá vindo mais, tá vindo mais, tá vindo mais. Tá vindo mais pra onde? Vai, fica pra esquerda. Tá passando no meio. É ali, é ali, é ali. Então, assim, lá quando acontece isso, aparece ambulância, aparece bombeiro, aparece polícia. Só que pra pagar a conta depois... Olha ali, olha lá, como já incrementou o tempo, ó. Que horas a gente vai chegar. Que horas a gente vai chegar. Olha só. Não, não está andando. O que mais que nós estranhamos, pessoal? Trânsito. Trânsito? Bendigo implorando. Não, não, demandando dinheiro. Bendigo se andando. Ó, aqui, ó. Nossa, ai, ai. Acho que foi o motoqueiro. Ele passou por nós, esse motoqueiro aí. Sério? Sim, eu vi ele passando. Aliás, motoqueiro é outra coisa que é estranho. Que estranhamos. Ele estava sorrindo com a perna toda quebrada. Estava? Preto. Está em fachada, não quebrada. Estava no negócio de não mexer. Ele passou por nós há muito tempo. Onde? Ah, que legal essa propaganda. Pois é, lá não tem moto, assim, ó. Os motoboy passando aqui no meio, não tem. Entregas, eles fazem tudo de carro. É muito raro ver moto. Quando tem moto, é mais assim, na estrada, aquelas Harley Davidson. Olha lá. Avisou, Isabela? Sim. É, tu já está gravando um vídeo? Não sei se tu lembra. Não é para aparecer na turma normal, então. O que mais, pessoal? É, barulho de moto. Ah, internet. Ah, internet. Faltar luz. A gente não lembrava que faltava luz e também falta internet. A internet é ruim porque isso é muito bom lá. Ah, mas a internet é ruim porque não é um aparcamento. Ah, mas lá não tem isso. Lá nunca... A única vez que eu me lembro que caiu a internet foi durante o Dorian. Que ficou 24 horas, mas porque estava passando um furacão, né? Não, não ficou assim, nunca ficou 24 horas sem internet. Sim, ficamos sim, aquela vez. Eu lembro também. Sim, tem até no canal, tem na playlist do Dorian. Pessoas falando sobre futebol. Eu nem lembrava que futebol existia. Aí é que as pessoas falam muito sobre futebol. E eu não sei nada sobre futebol. Ferrari, tu encontra lá? Ferrari, não é fácil encontrar, não. Não, tem até. Eu achei mais... Mercedes e tal. É, não, e há mais um aqui. Mais um acidente. Eu disse que eu disse pra você, mas o que está acontecendo? Como está teu time? Nem sei. E o meu? Também não sei. Eles não jogaram ontem, teve um Grenal outro dia também. Grenal e o Inter caíram. Sim. Sacanagem. Eu não estou acompanhando. Eu estou, eu acompanho lá. Ah, é? Então tu sabe mais do que o teu pai? Talvez. Como é que está meu time e o teu? Rui. Eles perderam, né, o Grenal? Sim. Outra coisa, mosquitos. Lá tudo tem tela. Logo que nós chegamos, todos os apartamentos tinham tela. E eu pensei, nossa, que legal. Eles pensam nas crianças. Esse é o Leonardo tirando o cérebro pelo nariz. Quando nós chegamos lá, eu pensei, nossa, que legal. Eles pensam nas crianças, né? Colocam tela por tudo. Não, porque se não botassem tela, ia ter jacaré, guaxinim, cobra, urso dentro de casa. Não só mosquito. Ia ter de tudo. Consequentemente, não tem mosquito. Mas também não tem nem madeira do lago, né? Não. Outra coisa, pessoas se exercitando. Lá não é muito comum. Ah, não ser os brasileiros. Nós moramos num bairro que tem mais brasileiros. Então, as pessoas que estão se exercitando são os brasileiros. Os americanos não se exercitam tanto fora, né, Bela? Segundo tu, é mais na academia. Mas eu acho que mesmo assim não são todos, né? Aqui a gente se exercita mais. A gente não, os outros. Que eu não, né? Cigarra, gente. Nunca ouvi barulho de cigarra. Não lembrava que cigarra existia. Lá não tem cigarra. Mais um ambulanço. Só na nossa gravação, aqui foram três ambulanço já. Ele é a pessoa que esquece que não tá batendo foto, ele foge. Quando tá gravando vídeo, ele começa a falar outras coisas. Mas era isso, né? Eu peguei ele e postei já. Tá, gente. Uma hora e meia. Viu? Eu não falei que ele esquece que tá gravando? Tá gravando a 35 quilômetros. Ah, esquece. Tem como mudar essa situação? Parabéns, né? Olha, cara, tu me surpreendeu. Obrigada, Leonardo. O Leonardo semi-morto aí. Semi-morto. E fazendo o pai dele... Ah, lição de moral. Isso aí. A verdade é que ele não fala isso é tu, não é? Eu que falo. Por isso que ele me surpreendeu. Ele fala geralmente pra ele. É, exatamente. São 800 metros. Vire à direita. A mão que a gente escreve. A gente vai pegar fundo. Será? Então, tchau, tchau. Até mais. Dêem tchau aí. Agora só falta encontrar uma placa vindo aí do melâncio. Tu tá com o rosto inchado que parece que tu foi picado por abelhas. É sério. Ainda bem que eu trouxe o c... Colenta brustolada com queijo. Temos aqui carne, uva, bolo, salão e queijo. Tchau, tchau.